Olá galerinha no YouTube, aqui quem fala é Anacan, pra vocês e com vocês! O vídeo de hoje é meu material escolar 2019! Antes, você que não é inscrito, abaixa a tela, aperta no botãozinho vermelho que tá escrito INSCREVER-SE, você aperta nele e se ficar assim, você já tá inscrito. Deixe seu like, comente e compartilhe! Vamos conferir tudo isso? Vem comigo! Vamos lá! Galerinha, vou começar pela mochila. A mochila que eu vou usar é a mesma do ano passado, então eu não vou mostrar por dentro, se você quiser ver é só vir aqui no link da descrição porque vai ter o vídeo de material escolar 2018. O estojo também é do ano passado, eu resolvi usar ele. Então, como os meus materiais estão enlulhados, olha, eu vou desenbrulhar eles e vou mostrando pra vocês, porque além de eu mostrar pra vocês, eu vou organizar o meu material escolar. Vamos começar pelos lápis de pintar, então eu vou tirar aqui da caixa. Eles são 24 cores. Eu vou colocar eles aqui atrás, nesse bolso aqui. Já coloquei, olha. Nesses 24 lápis de cores, veio com um apontador, então eu também vou tirar ele. Com a minha tesoura, olha. Eu vou usar essa tesoura aqui. E eu vou colocar ele no bolso da frente, aqui nessa parte. Prontinho. Isso? Descartado. Agora vamos colocar esses daqui que estão soltos, que é essa caneta aqui preta, olha, que tem uma LOL. Eu vou colocar ela aqui. Essas duas canetas aqui, olha. Uma preta, que é pra decorar, e uma rosa. Eu também vou colocar aqui. Eu vou colocar o meu lápis. E meu lápis eu vou colocar ele aqui, olha. Meus dois marcateços, um rosa e um amarelo, que eu vou colocar aqui. Bom, já acabou os soltos, agora vamos tirar a embalagem das canetas coloridas. Eu comprei quatro canetas coloridas, uma rosa, uma azul, uma roxa e uma laranja. E eu vou colocar ela aqui nesse segundo bolso. Agora essas canetas aqui, que são as essenciais, que são três. Uma vermelha, uma azul e outra preta. E eu vou colocá-las aqui. Gente, pra quem não sabe, eu vou pro sétimo ano e a gente escreve bastante. Então, por isso que eu comprei bastante caneta. Vamos agora pra lapiseira. A lapiseira é 07. Olha, ela aqui, ela é azul. E esse negócio aqui que eu esqueci o nome. Eu vou colocar aqui, olha, a lapiseira. E isso eu vou colocar aqui. Agora eu vou pro branquinho. O branquinho foi esse que eu comprei. E eu vou colocar ele aqui. A cola que eu comprei foi essa daqui, olha, foi essa pequenininha, líquida. E eu também vou colocar ela aqui na frente. A minha tesoura, que eu também vou colocar aqui. E assim, encerrou o meu estojo. Eu peguei essa régua de 30 centímetros, transparente. Vou deixar ela aqui por enquanto. Eu também comprei esse grampeador. Ele é uma cor verde água. Eu acho que ele é verde água. Vamos abrir ele. Olha que lindo, gente. E eu também comprei os grampinhos dele. Só que eu não vou tirar da caixinha. Só vou mostrar aqui pra vocês, olha. Agora vamos pra parte dos cadernos. Eu vou abrir aqui esse caderno da Capricho, que é de pizza. Olha a capa dele. Eu vou abrir ele pra vocês. O bolso. Dados pessoais. E a folha. Também esse daqui de lhama. A capa dele é assim. Aqui, pra guardar as coisas. Os adesivos. Dados pessoais. E a folha. E os dois são de 10 matérias. Caderno de artes. Eu peguei ele da escola mesmo. Olha. A capa dele é assim da escola. E a folha. É assim. A pasta com a preta transparente. Ela é bem simples. Aqui, olha. Ela é assim. Normal. Normal. E esse foi o meu material. Agora eu vou guardar ele. Gente, eu vou guardar os cadernos aqui nesse bolso principal. E os cadernos vão ficar aqui nessa parte. Vou colocar a pasta aqui mesmo, solta. E nesse bolso vai ser isso. O estojo eu vou colocar aqui. Nesse bolso aqui. Agora esse bolso aqui do meio. Eu vou colocar o grampeador. E o grão, porque esse na escola é tipo algum trabalho ou algo do tipo, né? Eu só grampeio. Eu vou colocar aqui, olha. Tem um bolso aqui. Tem um bolso aqui. Tem um bolso aqui. Tem um bolso aqui. E a régua. Eu vou colocar ela aqui mesmo. E prontinho. Deixa eu fechar. Prontinho. Eu tô pronta. Eu tô indo pra escola. Tchau. Opa. Mas peraí, gente. Mas peraí. Deu uma sede. Na hora da aula a gente não pode sair pra beber água. A gente pode. Mas fica saindo da sala e perdendo aula? Não. Vou pegar uma garrafinha agora. Me espera aí. Prontinho. Já peguei a minha garrafinha de água. Ela é da Minnie. E eu já vou colocar aqui no bolso. Agora, quando tiver com o set, é só eu beber na minha garrafinha. Tô pronta. Vamos lá. Volta às aulas. Começou. Ai, me esqueci. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E tchau, tchau. Feliz volta às aulas. Fui. E... Willitos? Então segura a pressão.